Vessou. Não! Não! Meu Deus! Esse jogo é bom demais! Uma hora tu acha que tu... que tu tá ganhando, tipo, que a Yen tá te beneficiando, na outra tu tem certeza que ela tá te roubando, na outra tu tem certeza que ela tá te beneficiando, depois ela te rouba e ela rouba o cara, ela não sabe, rapaziada. Pra que que ela rouba, cara? Proibidola diferente. E o cara bateu o tiro de meta com o play! Vamos, rapaziada! Conseguiu, nossa! Foi muito difícil conseguir essas dezesseis vitórias. Vamos, tio! É isso, meu irmão! Que... Ah, não, jogo. Ah, velho. Ah, não, velho, que eu tô amendo do... quem que é? Ah, não, velho, que eu tô amendo do árabe, velho. Aí não, velho, pelo amor de Deus, essa jogada nem entra mais, velho. Caralho, nem... ô, ninguém mais faz gol desse jeito aí, mano. Isso aí é louco, velho. E aí? E aí? E na hora, irmão? Ah, não, mano. Aí é de fuder. Aí é de fuder. A gente joga com um nível de conexão, de atraso em relação ao cara, que não tem como você competir. Porque olha a jogada que ele faz. Aí ele chuta em cima do teu goleiro e tá tão lagado, tá tão atrasado. Porque olha o que o seu goleiro faz, tá vendo? Pede pra ser atacado o jogo todo e jogar pra uma bola. Eu não consigo. Eu preciso do teu controle. E marco. Ainda. Guinei. Aqui, manier. Mais um. Gol. Que isso? É, pô. Só acessar o Foodshops. E já... Link direto do WhatsApp. Eu vou deixar vocês se deliciarem em tela cheia. Até que derrubei a garrafa aqui. Com o tio Pelé aqui, carinha de baby, carinha de 20 aninhos, né? Essa é brabo, hein? Mamei. Que mamei? Que mamei? Meu caralho, James Grande. Eu joguei com esse cara agora aqui? Toma aí, seu tóxicozinho, ó. Ganhou o que você merece aí, ó. Chute no vento, né? Agora dá uma parada aí, ó. Já fez graça? Já botou o narizinho vermelho no nariz? Pronto. Quis aparecer? Agora receba, meu filho. Vai, meu filho. É, demorou, mas foi, né, mano? É, não vou mais, não. Nossa, olha esse delay, mano. Olha, olha isso, mano. Como que joga esse jogo, mano? Vocês viram isso? Não, não é possível. Vocês viram. Agora vocês viram, mano. Agora vocês viram, mano. Olha essa conexão, irmão. Vim falar que quem tá em São Paulo tá liso, velho. E eu vou tomar o gol ainda. Pulou lá de novo? Ah! Desgraça! Ah! Ah, não, velho. Não, 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 não. Não perdi esse jogo, não, velho. Ah, não, velho. Não, 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 não. Ah, não, velho. Não perdi esse jogo, não, velho. Não, 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 não. Não acredito que eu perdi esse jogo, viado. Não acredito, mano, que eu perdi esse jogo, viado. Nem fudendo, mano. Caralho, cuzão. Como que eu perdi esse jogo, viado? Vai tomar Também, né? Algum carinho de préstimo monstro Vamos lá, totos da bunda desliga Deixa eu colocar essa aqui, ó Essa aqui é forte pra gente abrir Gosto Tô sentindo, e aí? Eu tô sentindo o N com o Q aqui, ó Tô sentindo, ó Arrra, arra, 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 arra Arrra Vamos, 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 vamos Ei Vamos indo com o Q Eu tava sentindo você indo com o Q Eu tava sentindo indo com o Q Vamos indo com o Q Enorme Eu tava sentindo Nossa, pior que eu falei, nossa Que isso Fizemos a previsão Acertamos Que coitão, hein Eu vou matar o Colomone, cara Olha a cavada do Colomone, cara Ele é muito bom Ele é muito bom Ele é muito bom Ele é